Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos. E o melhor, agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você torcedor que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão. E aí gurizada, tudo bem com vocês? Pois é, o Grêmio acabou deixando escapar a vitória contra o Guano no último minuto. Na última segunda-feira acabou empatando o jogo por um homem fora de casa. Caiu duas posições e agora ocupa a sexta posição na Série B com 11 pontos ganhos. Na próxima quinta-feira agora, dia 19, o Grêmio enfrenta o Criciúma na Arena. Às 19 horas, certo? Vou falar aqui nesse vídeo sobre as calações, sobre a arbitragem, tudo que você precisa saber sobre o jogo. Mas antes eu vou pedir para vocês o que eu sempre peço aqui. Se vocês gostarem desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ativando o sininho você vai receber todas as informações do Grêmio aqui no Portal do Gremista, certo? Então vamos lá. O Grêmio tem jogo duro na próxima quinta-feira de 19, enfrenta o Criciúma em casa, certo? Na Arena, às 19 horas, tá? O Grêmio que deverá ter um desfalque. Não deverá ter no lateral direito o Rodrigo Ferreira. O Rodrigo Ferreira sentiu a coxa esquerda, saiu do campo ainda, concluído o ano, e deverá ficar de fora da partida. Como o Edilson ainda não tem condições físicas de jogar, então nós teremos improvisado novamente o Rodrigo na lateral direita. Por essa questão, o Grêmio deverá ir a campo com o Breno, Rodrigo na direita, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Teremos o Vila Sante, teremos o Bitelo e teremos o Gabriel Silva ou o retorno do Lucas Silva. Ainda não sabemos o que o Roger fará no meio campo. Provavelmente ele repita a exploração com o Gabriel Silva no meio campo, certo? Jogando em casa, o Grêmio precisa ir pra frente, precisa ganhar o jogo. Então teremos ali o Gabriel Silva. Na direita nós devemos ter o Biel. Na esquerda nós teremos o Elias Manuel. Na frente o Diego Santos, o Diego Souza. Então é o seguinte, o Grêmio deverá ir praticamente com o mesmo time que enfrentou o Ituano. Com a ressalva do Rodrigues, que deverá atuar na lateral direita, certo? Já o Criciúma, o Criciúma deverá vir com o Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Ryan e Marcelo Hermes na esquerda. Léo Costa, Ariusso e Felipe Matheus. Thiago Alagoano, Rafael Belu e Thiago Marques. Esse deverá ser o time do técnico Cláudio Tencati, certo? O Criciúma deverá ir com esse time. Já a arbitragem da partida deverá ficar por conta do Wilton Pereira Sampaio de Goiás, auxiliado pelo Bruno Bosquilha e pelo Rafael Crombetta, ambos do Paraná. Já o VAR deverá ficar por conta do Wagner Heuwey, da Paraíba. Esse deverá ser a arbitragem que comandará essa partida válida pela oitava rodada da Série B do Brasileirão 2022, tá? Então, esse deverá ser a arbitragem, deverá ser a arbitragem que estará em campo acudando o jogo. Bom, agora chegou a hora de falar sobre o que vocês gostam, o que vocês querem saber realmente, que é onde assistir a partida, onde é que a gente pode acompanhar esse jogão do Grêmio contra o Criciúma. Um jogo importante que o Grêmio precisa vencer, o Roger precisa dar um jeito do time. O Grêmio, nessa temporada, vem vivendo momentos horríveis, tanto tecnicamente, sistemicamente, como também externamente, como extracampo, está tendo muita turbulência na direção, o grupo de jogadores, o Roger, o Denis Abrão, está tendo muita turbulência. E o Grêmio precisa sair disso, precisa pontuar para voltar ao G4, e sonhar com acesso para a Série A do ano que vem. Então, é um jogo importantíssimo, a torcida precisa estar presente na arena para apoiar o time. Eu sei que o momento é ruim, mas eu peço para vocês, quem pode, vai na arena, apoia o Grêmio, porque a gente precisa sair desse buraco, tá? Então, vamos no jogo. Mas quem não puder ir, claro, poderá acompanhar o jogo ao vivo pelo canal Pago Primeiro, você paga uma mensalidade, e poderá assistir ao vivo os jogos no canal Primeiro. Também, também, quem quiser, poderá acompanhar o jogo aqui no canal do Portal do Grêmio Mista. Nós teremos o pré-jogo a partir das seis e meias da tarde, teremos a narração e teremos o pós-jogo com toda a coletiva completa, os comentários. Meus comentários, comentários do Bruno, e teremos a narração do grande Marlon e Silva. Não percam, então, aqui no Portal do Grêmio Mista, a partir das seis e meias, certo, pessoal? E antes de mais nada, vou falar mais uma vez. Gostaram do vídeo? Dá o joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Ativando o sininho, você terá todas as informações do Grêmio M, aqui no Portal do Grêmio Mista. Até mais. E aí